Com certeza o pior pássaro a se criar é o pássaro que vem no dedo Eu sei que é muito bonitinho você ficar fazendo Pro seu coleiro vir na sua mão Mas você tem que entender uma coisa Ele não tem a sua mão como um brinquedo Ele não está tendo a sua mão ali como uma diversão Na verdade quando ele vem na sua mão ele está vindo para brigar Coleiro em específico é um pássaro obcecado por território Ele tem obsessão por ter domínio de território Então toda vez que a sua mão vem ele quer brigar Ele tem a sua mão como um rival E esse pássaro quando esfriar, quando ele estiver aqui para muda Ele vai ficar super corrido da sua mão E você tem um problemão agora para poder resolver Há pouco tempo atrás eu tive que pegar um baianinho aqui para poder galar as minhas fêmeas de baiano Porque o meu baiano, o ciborgue, vocês já sabem que eu já falei lá no grupo E eu falo aqui abertamente Eu não tenho problema de mostrar minhas fragilidades Porque normalmente o youtuber ele quer mostrar sempre que ele é o super homem Ele sempre quer mostrar que ele é o bambambam Que ele é o cara que ele pode te ensinar qualquer coisa Mas na verdade não é assim Eu sou criador igual a você E o ciborgue, ele é um pássaro já idoso Já está com 14 anos E todas as formas aí de suplemento Todas as formas de remédio Eu já fiz para ele poder voltar a galar e não funcionou Agora eu tenho que levar ele no veterinário Na verdade já era para eu ter levado no veterinário há muito tempo Só que o dinheiro falta no meu amigo Então eu tive que correr atrás de um pássaro baiano Então eu tive que ir na casa de um amigo aqui fazer um rolinho com ele ali Para poder pegar um coleirinho baiano Esse passarinho eu vi ele cantando muito na alta temporada E eu me apaixonei por ele Só que quando eu fechei o rolo e vim para casa O amigo me mandou um áudio Esse passarinho ele é tão fibrato Que ele vem até no dedo Nesse momento o desano me bateu no meu coração Porque eu sei que um pássaro que vem no dedo Quando esfria, igual eu falei no início do vídeo Ele fica esmerdalhado É um pássaro que fica abobado No outro dia eu fiz o rolinho de tarde No outro dia quando eu fui tirar a capa de manhã Para colocar a mão dentro da gaiola para cuidar daquele pássaro O pássaro estava no chenco, 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 chenco Dava um nervoso de ver aquele pássaro corrido para mim Porque meus pássaros aqui Eu coloco a mão dentro da gaiola Eu mexo neles e eles não tem problema O coleiro caioba hoje mesmo quando eu fui cuidar dele Eu estava com a mão dentro da gaiola e ele estava cantando Nem aí para a minha mão Esse bode também é a mesma coisa Os meus pássaros são pássaros muito mansos São muito acostumados com o manejo Com o manuseio ali das mãos Dentro da gaiola tratando deles Porque eles sabem que eu estou levando benefício para eles Eu crio eles para que eles sejam mansos Para que quando eles estiverem numa estaca Para que quando eles estiverem que galar Eles não fiquem assustados com nada E façam o que eles têm que fazer E quando eu vi esse pássaro No chenco, 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 chenco Bateu o desespero Claro que eu não vou vir aqui falar do problema para vocês Sem trazer a solução Porque vocês sabem que o lema desse canal É trazer praticidade e facilidade para você Para você corrigir esse erro aí na sua criação Você não vai precisar de gastar dinheiro Você não vai precisar de muita coisa A primeira coisa que você tem que fazer aí para o seu pássaro Voltar a ganhar confiança É você botar ele num prego muito distante de você Coloque ele no lugar onde você não fique passando o tempo todo perto dele Esse pássaro tem que ganhar confiança nele de novo Porque ele está conquistando aquele território Evite colocar pássaros também cantando perto dele Porque isso pode atrapalhar demais Outra coisa Nem a pau Mostre um pássaro quando ele está desse jeito Porque ele pode ficar corrido para você E ficar corrido para esse pássaro também E você vai ter um problema maior ainda Se você tiver que desfazer dele ou do seu pássaro Para poder ter paz na sua criação Outra coisa também Que quando eu botava marmelo e matinho na gaiola Ele não gostava que eu tirasse o marmelo da gaiola Nem o matinho Então todo o matinho que você colocar na gaiola Você vai acumulando na gaiola Não vai tirando Porque ele vai entendendo que aquilo dele pertence a ele Ele vai querer brigar por aquilo novamente Vai deixando acumular mesmo Vai ficar igual o de um mande dentro da gaiola dele Mas vai deixando acumular ali Sempre botando um matinho novo Você tem que todo dia trazer petiscos para esse pássaro Vocês lembram daquele manejo de confiança que eu falei para vocês? De toda vez que vocês trazerem um matinho na gaiola Vocês fazerem isso aqui De ficar estigando o pássaro Não coloca direto na gaiola Fica mostrando para ele Eu sei que no início ele vai estar corrido Mas com o tempo ele vai ganhando confiança de novo na sua mão E ele vai querer brigar de novo com a sua mão E o seu pássaro vai esquentar de novo Então você sempre, toda vez que for trazer qualquer coisa Você vai ficar estigando ele Você não vai colocar direto na gaiola E outra coisa também Evite Cara, vocês sabem Que eu gosto de botar a mão dentro da gaiola Para cuidar dos meus pássaros Eu gosto desse filhote Eu sei que tem muito criador que às vezes Bota a mão dentro da gaiola O pássaro começa a bater o cara Fica desesperado E não quer botar a mão de jeito dentro da gaiola Você tem que botar a mão dentro da gaiola Mas nesse caso, galera Evita de tudo que é jeito Botar a mão dentro da gaiola Se possível Fica colocando só Esse exporta vitamina aqui com ração Mas tem que ter cuidado Porque a ração aqui acaba muito rápido Se você colocar um potinho desse E ir trabalhar Voltar de noite E o pote está vazio Já era passarinho Você vai ver uma bolinha de ping-pong Ali dentro da gaiola Então você tem que pelo menos Botar dois desses aqui na gaiola E galera Esquece esse pássaro Nada de pegar ele na mão Para ficar passeando Nada de ficar pegando ele na mão Para ficar mexendo dentro da casa Você tem que deixar ele paralisado Naquele ponto Para ele virar um pássaro Pregueiro mesmo Que ele vai pegar raça De novo E aí sim Você vai ter um pássaro Com ordem novamente E outra coisa O pássaro está com ordem novamente E você não vai ficar fazendo de novo Você tem que ir tirando Esse vício dele Você tem que ir mostrando para ele Que você não quer brincar com ele Daquele jeito Uma das coisas mais hilárias Que eu acho É que a gente fazer isso Com um colheiro macho É muito ruim Como eu disse É bonitinho Mas é prejudicial Mas com fêmea de colheiro Engraçado Que a fêmea É totalmente contrária Do colheiro Ela pode estar fria Topetando para sua mão Que quando você começa a fazer Você vê que a fêmea Começa a se atiçar A fêmea vai pegando ordem Com aquilo dali E ela pronta Tem muita fêmea Que às vezes fica viciada No estalar de dedo Do criador De ver o criador chegando perto Ela já sabe Que o criador vai ficar dizendo Então para colheiro macho Às vezes é muito ruim Você ficar fazendo isso Mas para uma fêmea de colheiro Às vezes é muito bom Eu tenho duas fêmeas aqui Que é a sem calcinha Que quem sabe Ela fica só no banheiro Se eu colocar aqui Ela não cria comigo Ela só gosta de um prédio fixo E essa fêmea aqui também Que ela vem no dedo Agora tá cara Filha da mãe né Quando eu vou gravar Primeiro vem Eu espero que eu tenha ajudado Vocês com o conteúdo Desse vídeo E é isso aí Sorte na vida E sucesso na criação Que Deus te abençoe muito Tamo junto Tchau